Nesse vídeo de hoje eu vou revelar para você o segredo que todos os pregadores aplicam na sua pregação. É isso mesmo. Vou revelar para você todos os segredos aqui que os pregadores aplicam em sua pregação. Então, fica comigo até o final do vídeo porque vai abrir seu entendimento, vai ser esclarecedor esse vídeo e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Wilder Salles e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu quero te pedir para você se inscrever, para você sempre estar recebendo aqui essas mensagens, essas dicas de pregação para abençoar a sua vida. Amém? Então, se inscreva aqui no canal, ativa aqui o sininho da notificação aqui embaixo para você receber todos os vídeos e ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos lá então. O que é a revelação da palavra? É sobre isso que nós vamos falar. O que é a palavra revelada? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas o que significa isso? Eu coloquei aqui para você. Diz assim, o que é a revelação da palavra? São os segredos que o Espírito Santo revela quando estamos lendo ou meditando na palavra do Senhor, na Bíblia. Quando você está lendo a palavra, lendo a Bíblia, a revelação é aquilo que Deus fala ao seu coração. Exatamente isso. Isso se chama-se revelação da palavra. Quando você tem a revelação, a pregação, ela causa impacto. A pregação, ela fala ao coração da igreja. Uma coisa é você pegar a Bíblia e ler. Ah, vou ler a Bíblia lá na igreja. Vou pegar aqui um salmos, um texto aqui e vou ler. Uma coisa é você ler. Outra coisa é você ler e, com a leitura, você trazer a revelação. É isso que os pregadores fazem. Todo pastor, pregador, enfim, seja lá quem estiver pregando, quando ele vai ministrar, ele procura trazer a revelação. E essa revelação, quem dá, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a revelação. E como que eu faço para me ter essa revelação? Eu vou colocar para você aqui na tela. Como que você faz? Dessa maneira aqui. Olha só. Efésios 1, 17. Diz assim. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ou seja, você tem que pedir a Deus. Você tem que orar ao Espírito Santo. pedir para que ele venha revelar ao seu coração a palavra. Para que, quando você estiver meditando, lendo a palavra de Deus, ele revele para você. Não adianta você ler um texto, por exemplo, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um texto bem conhecido. Sem revelação, você vai ficar preso a isso. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É apenas um texto. Mas quando você tem a revelação da palavra, então não é apenas um texto. Você tem muito mais além do que aquele texto para aplicar e falar na pregação. E é isso que os pregadores fazem. Eles extraem o máximo daquele texto para falar à igreja, para falar ao coração do povo. E quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que coloca no coração do pregador a revelação. Por exemplo, já viu aquela pregação que você está na igreja, parece que o pastor sabe a sua vida. Parece que ele sabe tudo o que você está passando, sem te conhecer. Às vezes o pastor nem te conhece, não sabe nem o que está acontecendo com você. E aí ele começa a pregar, ele começa a falar ali, aquilo fala ao seu coração. Caramba, parece que o pastor me conhece. Não é, é o Espírito Santo. O Espírito Santo te conhece. Mas o Espírito Santo revelou na pregação tudo o que você está passando. Isso se chama revelação da palavra de Deus. Amém? Então você tem que buscar isso. Todos os pregadores aplicam isso no seu ministério. E tem mais um texto que fala assim, Efésios 6,19. Diz assim, Orem também por mim, o apóstolo Paulo falando para os Efésios, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, ou seja, de uma forma ousada, torne conhecido o mistério do Evangelho. Você quer pregar de uma forma ousada, você quer pregar de uma forma destemida, você tem que orar. Olha o apóstolo Paulo aqui ensinando, pedindo oração. Então você deve orar, você deve pedir oração. Para que quando você for pregar, quando você for ministrar a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele venha a revelar a palavra. E você venha a pregar de uma forma ousada, de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Esse é o segredo. E é isso que todos os pregadores fazem. Todos, sem exceção. Eu faço isso, outros pregadores que eu conheço fazem isso. Eles buscam a palavra revelada. Porque a pregação, quando não tem a palavra revelada, desculpa a expressão aqui, é uma pregação chata, uma pregação sem vida. É aquela pregação que você não vê a hora de acabar. E eu estou sendo sincero com você. Então, a pregação, quando tem a revelação da palavra, é diferente. Parece que a pregação, quando ela acaba, você fala, poxa, acabou tão rápido. Por quê? Porque é uma pregação que fala ao coração. É uma pregação que o Espírito Santo fala com a igreja. E essa é a vontade de Deus. Amém? E como que eu posso aplicar a revelação da palavra? Aonde eu devo aplicar? Como que eu faço isso? Está aqui, vou colocar para você também. Como aplicar a revelação da palavra? Você pode aplicar a revelação em várias áreas da vida. Aí eu coloquei, família é uma área da sua vida. Vida espiritual é outra área. Vida financeira. Enfim, várias áreas. Você pode aplicar em várias áreas, em várias situações da sua vida. Da igreja, dos irmãos, enfim. Aonde você ministrar, seja jovem, seja culto das senhoras, culto dos homens, enfim. Você pode aplicar ali em várias áreas. A revelação da palavra é para isso. É para que Deus venha falar o coração das pessoas que estão ouvindo aquela mensagem. Porque a palavra de Deus declara assim, que ela se renova dia e noite. Então, quando você busca a revelação, mesmo que você leia um texto que já foi pregado mil vezes, não tem problema. O Espírito Santo vai falar de alguma forma diferente com a igreja, com aqueles que estão ouvindo a mensagem. Amém? E esse é o segredo que nós, pregadores, aplicamos na nossa mensagem. Bom, pelo menos eu faço isso e eu conheço muitos pregadores que aplicam dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Espero aqui ter te ajudado. Espero aqui ter esclarecido para você aqui esse segredo. E que você coloque em prática também, para que você seja usado por Deus de uma forma destemida, como disse o apóstolo Paulo, de uma forma poderosa em nome de Jesus. Comenta aqui o que você acha desse vídeo, comenta aqui a sua opinião sobre a revelação da palavra de Deus. E, novamente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative aqui o sininho. Observa aí, tem muitas pessoas que assistem os vídeos e não são inscritos. Se inscreve aqui no canal, observa se você já é inscrito. Se você não é, se inscreva, tá bom? Clica no sininho de todas as notificações para você não ficar de fora e receber todos os vídeos em nome de Jesus. Compartilha com seus grupos, seus amigos, essa mensagem, aquele irmão que está começando a pregar, compartilha com ele, ajuda aquela pessoa, faça um ato de bondade. Esse vídeo vai ajudar aquela pessoa e vai te ajudar também. Um forte abraço, meus irmãos, e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.